Salve galera, aqui é o Gito, mais um vídeo, hoje vamos conversar sobre o Smite 2. Primeiramente, já vou deixar avisado aqui para quem não sabe, quinta-feira amanhã, sexta-feira e sábado vamos ter um alfa para testar o jogo por último, vai ser o último alfa antecipado do Smite 2, para quando chegar dia 27 de agosto teremos um alfa fechado ainda, 24 horas por dia, 7 dias na semana, não sei por quantos dias vai estar aberto, mas vai ser pelo menos um mês, eu diria. Esse alfa fechado 24 barra 7, a ideia dele era abrir em julho, só que aqui nesse texto estão dizendo que atrasaram para agosto por conta que teve muito feedback da galera e eles estão trabalhando nesse feedback, então como vai ter muito trabalho para eles fazerem, eles vão dar um pouco de delay para abrir esse alfa. Mas, lembrando, dia 27 de agosto vai estar aberto todos os dias da semana por 24 horas, então a gente pode testar o jogo de várias maneiras. Aqui está falando que fizemos muitos comentários e o pessoal está mudando, tá mudando. Também está falando que aqui ó, vamos ter um beta aberto gratuito em 2025, tá? Então esse beta que vai chegar aqui, esse alfa que vai chegar aqui vai ser para quem comprou ou quem recebeu o código. Em 2025 vai ter o beta totalmente de grátis para todo mundo jogar. Então, quem está querendo jogar e não quer pagar, vai ter que esperar mais um pouco. Vamos lá, algumas coisas que eles mexeram no jogo por conta do feedback, que eu trouxe, várias pessoas trouxeram também. Primeira coisa é sobre o jogo talento, não o tempo do jogo ser longo, mas a questão de você estar jogando com um personagem e você tá tipo assim, tá ligado? Você tá batendo assim, ó. Ah, eu vou jogar uma skill. Oh, slow motion. Isso estava muito ruim no Smite 2. Eles aqui pegaram, estão falando que eles vão melhorar essa questão das animações. Por exemplo, exemplo aqui do Onurus, por exemplo, que o Onurus, ele tinha o mesmo timing das skills dele, estão falando aqui, só que parecia mais lento. Então eles estão mexendo nas animações para aparecer mais rápido, para ter a sensação mais rápida. Porque a sensação quando você joga é muito importante, né? Então, é legal eles estarem mexendo nisso. Essa cidade mira, essa aqui era se mexer. Com base no feedback sobre o Onurus, fariam essas lições e ajustes em outros deuses também. Outra coisa, a conquista estava muito lenta. Agora sim, é a questão do jogo durar muito tempo. Você pode ver os vídeos aí que eu postei de gameplay do Smite 2, que toda partida era 40 minutos para cima. toda partida. Não importa o que acontecia. Só era menos tempo quando era muito, mas muito, mas muito Stomp. Mas aí o jogo não é feito para ser jogado com base no Stomp, né? Então eles vão também mexer nisso. A primeira coisa que temos aqui, os buffs já vão começar com o Infame a nível 1, no começo do jogo. Se eu não me engano, esse Infame nível 1 já vai dropar o buff no chão. Então já seria interessante já querer competir pelos buffs, até invadir os buffs. Os buffs da selva agora estocam, ou seja, você pode pegar o red, o blue, o roxo ao mesmo tempo para ficar mais forte ainda. A erinia, o gigante de fogo, estruturas de titã, agora são mais fáceis de derrotar e tancar. Tancar, não sei se eu gostei tanto, porque entra naquela situação do Smite 1, que você dá dive nível 2 e não morre. Mas a questão de ser mais fácil de derrotar eu acho interessante. Eles não vão ser muito fáceis, mas devem sentir a vontade de enfrentar quando você tem muitos players. Então você vai tipo assim, você vai ganhar uma fight e você vai ter a opção de atacar o gigante de fogo sem que seu time inteiro morra e o time inimigo venha e mata você. Os lakaios e o minotauros calam para se tornarem mais tanques conforme o jogo progride, igual o Smite 1 hoje em dia. Os avanços lakaios devem ser mais efetivos. E outra coisa que é muito boa, que eu já comentei mil vezes aqui que eu adorei no Smite 1, eles vão aplicar aquele reverte que teve no Smite 1, do 9.5, no Smite 2. Porque o Smite 2 foi feito baseado no Smite hoje em dia. Então eles colocaram todos os deuses com muito HP, com muita defesa e tudo mais. Agora, a vida base dos deuses foi reduzida a 25%, like pra caralho, e a proteção e vida por nível continuam as mesmas. Então, só a vida base já vai ser menor do que era antes, já vai ajudar. Aqui eles estão pensando em colocar mais objetivos no mapa e melhorar as recompensas com o tempo de objetivos existentes no mapa. Arco de economia, esse aqui é a bagulho de montar build, de ganhar gold e tudo mais. Aqui a questão, os controles do jogo no console não estão muito bons. Não recebi esse feedback de ninguém do console, não ouvi ninguém falando sobre isso. Mas, pelo jeito, eles estão melhorando aqui a gameplay do controle. Do controle no joystick, no caso, né? Outra coisa, o novo sistema de efeitos ativos de itens não é amigável aos atalhos do console. Nem do PC, sinceramente. Quando você faz muitos ativos, você tem que ter muitas teclas pra você usar, né? Então, eles vão definir padrões de botões para interesses para a maioria dos jogadores. É isso aqui. O sistema de item ativo é complicado, né, mano? Às vezes é muito difícil você usar um item ativo, sendo que tem tantos comandos. Tem um VGS, tem os ativos padrão, né? Que é o Bids e o Award, e agora vai ter... Você pode fazer, tipo, 5 itens ativos se você quiser, né? Então, é isso. O novo sistema de itens ativos é ativo de usar. É desinteressante ou não é melhoria, claro, em relação aos match 1. Isso que eu não concordo tanto. Eu, no começo, achei estranho a questão da build de item ativo. Só que, depois que eu joguei algumas partidas, eu acabei acostumando. Então, não acho que é tão... Não é tão ruim, assim, desinteressante. Nossos itens ativos atuais estão balanceados de modo geral em relação às nossas metas. Mas tendo espaço para melhorar o design, o equilíbrio e a experiência. É, uma coisa que eu posso falar aqui sobre item ativo é que tem muito item ativo merda. Por exemplo, tem um item ativo lá que você vai criar uma bola na sua frente, que depois de um tempo ela vai causar um stun em todo mundo, até em aliados. Primeiro, o item padrão já é ruim, os status do item é ruim. E esse efeito ativo é estranho, muito estranho, a stun aliado. E, além disso, o cooldown é longo. Então, tem alguns ativos que são meio ruins mesmo. Tem uns que são muito bons, como, por exemplo, aquele meditação, que é um cogumelo no chão que fica meditando. Esse é legal. Agora, alguns outros eu achei bem mais ou menos mesmo. É, vamos balancear melhor os efeitos ativos em certos times e situações. Muitos são apenas um bônus de combate que você quer usar ao mesmo tempo. Precisamos criar uma variedade de cada uso. É, os bons mesmo são aqueles que o char fica grandão e você fica mais forte. Isso aí são os mais utilizados. É, para criar ativos mais exclusivos que façam o sistema ficar mais diferente da ZZ1 e para mostrar o que ele é capaz de fazer. Vamos continuar melhorando os controles quando exemplificado acima. Ok. A nota de loja de itens é difícil de navegar e de encontrar o que comprar. Esse aqui eu não achei, não. Esse aqui o pessoal está sendo meio analfabeto, sinceramente. A primeira vez que você olha assim, é difícil você identificar. Mas depois que você pega o jeito, depois de umas três partidas, você vai ver assim, ó. Ah, eu faço uma espadinha que vai virar uma espadona. É o dano. Ah, eu vou fazer um cajado que vai virar outro cajado. Que é dano mágico. Vamos lá. Adicionar as aulas de funções pagadas a Deusa, tudo de cada função, as subcategorias para deixar a navegação mais fácil. Isso aqui já teve no último alfa, inclusive. Já teve no último alfa. A loja estava bem boa no último alfa, inclusive. Eu achei boa. Adicionamos consumir as aulas de funções para que você possa comprar uma build completa em uma simples aba. Melhorias de controle de navegação na loja de itens, tanto em termos de escolhas, como em termos de explicação. Ah, isso aqui já teve no último alfa, isso daqui. Uma das pequenas melhorias planejadas para a navegação de fluxos da loja atual, especialmente para controles. Queremos criar um sistema de guia para a loja. Ok. Vamos lá. Um novo sistema de força inteligente confuso, e não melhorou em nada o jogo de relação Smite 1. É, isso aqui meio que ficou meio a meio. Quem já é um jogador de League of Legends, de Dota, não achou tão ruim. Quem jogava só Smite achou estranho. Eu achei estranho. Hoje em dia eu já acostumei, só que a minha opinião é a mesma. Quando você tem um god que é full mágico, ou um god que é full físico, ele vai se sair melhor do que o god que é misto. É o que eu senti. Vamos lá. Eles não vão alterar no próximo alfa, mas os ajustes devem ser feitos antes do outro teste. Ok. Então, o alfa de amanhã e depois da manhã não vai ter mudança nenhuma sobre inteligência e força, mas eles estão pensando em modificar. Força a algo físico e inteligência a algo mágico. Mesmo que eles, no momento, não tenham nenhuma relação. É algo que pode ser aprendido, mas não é assim tão intuitivo. Força deveria significar que eu fico fisicamente mais forte, certo? Estamos estudando em renomear força e inteligência para mostrar mais claramente. Usando palavras que têm algumas ligações com dano físico e mágico. Podia ser a mesma coisa, né? Eu acho que eles quiseram fugir muito do Smite 1 e trocar o nome. Podia ser tipo assim, poder físico e poder mágico. Simples. Não precisa fazer força e inteligência, tá ligado? Não é fácil entender qual tipo de dano causado, tanto seu quanto o inimigo. Eles querem mostrar, portanto, no teste de ver o tipo de dano é algo distinto do escalonamento. Atualmente as cores são as mesmas. Talvez ali naquele parênteses, quando você tem uma skill que está escalando com força, ser vermelho com o interesse é azul. Pode ser interessante. Analisando a possibilidade dos 2 causarem apenas um tipo de dano. Apesar do dano misto da profundidade estratégica, o impacto atuar é baixo. O potencial de ir para a confusão é alto. É preciso entender que o Shaq sempre causa dano físico. Mas há 1 que é a habilidade de 1 escalonamento com atributo e há 3 com outro atributo. É muito estranho tudo isso, de você ter que mudar misto. Não fica otimizado. Um pouco do motivo pode ser que os itens estão ruins. Tem pouco item bom no Smite 2. É isso que eu senti. Essa é real. Eu senti que tem pouco item bom. Deuses que tenham mais fatores de escalonamento, mas não querendo deuses que sejam forçados a usar esse sistema. Nefthic ganhando a flexibilidade. Conjuradoras em ponto de sistema é mais interessante. Vamos lá. Passando da build. É, a minha opinião eu já falei. Eu acho que é estranho. Só que dá para acostumar. Só que eles têm que melhorar os itens. O ritmo de generação de conteúdo novo é lento. Vai ter conteúdo suficiente quando o jogo passar a ser disponível de teatro hora por dia. Aumentando a equipe de design que nos permite adicionar rapidamente novos itens, modos de jogo e deuses. Modos de jogo, hein pessoal da arena. Novos processos para que possamos dar aos deuses ajustes de jogabilidade em um bom ritmo e ao mesmo tempo trabalhar em novos deuses. Nossa intenção é ter três deuses ajustados em cada atualização do Alpha com lançamentos semanais dentro de nossa atualização. Três por semana, rapaziada? Já chega a ser só um por semana. Três por semana. É legal para nós, só que perigoso para o jogo, né? Vem boneco muito bugado, desbalanceado e tudo mais. Por exemplo, amanhã mesmo vai ter a Ekati, o Thanatos e a Morrigan no Smite 2. Ainda nos fins de semana, a Alpha teremos de três deuses ajustados, como nosso processo de desenvolvimento leva a meses. Vamos demorar um pouco para entrarmos nesse ritmo mencionado, tá? Esse aqui é só quando tiver o Alpha 24 horas por dia, provavelmente em agosto. Quando tiver o Alpha 24 horas por dia, vai ter Arena, Conquista Ranqueado, Passe de Ascensão e Progressão de Mestre dos Deuses, Chat de Voz e muito mais. Tá. Eles estão aqui prometendo que em agosto vai ser God. Vai ser tipo assim, um jogo diferente do que a gente jogou e vai jogar amanhã. Parece o combate ruim e a dificuldade está acontecendo em uma luta. Sim, está com muito efeito. Está com muito. Nossa, temos a Unreal Engine 5. Olha, essas partículas. Eu também achei isso estranho. Até eu, que sou pro jogador que joga há muito tempo, achei estranho. Foram criadas ferramentas como o dimensionamento dinâmico de partículas, quando muitos deuses estão lutando. E a gente se ele ativa de opacidade do efeito visual ou de si mesmo. Tanato, Sekat e Morrigan foram criados já usando essas lições aprendidas. Os efeitos visuais e os efeitos especiais deles devem ser mais claros. A mixagem de áudio passou por uma grande surreformulação para garantir que os sons que precisam ser altos e ouvidos claramente sejam altos e ouvidos claramente, enquanto os sons sutis ou mais distintos são usados para grandes sinais de ações do jogo. É, o áudio do Smite 2 é uma merda também. Se você levar um do Kukukan no seu ouvidinho estoura, tá? Estoura. Fizemos um grande reajuste das cores e iluminação. Isso pode piorar a clareza no curto prazo, mas deve ser um passo em direção a uma base melhor, de melhor clareza. Tá, o Smite eu também achei ele muito escuro, o Smite 2. Então se eles vão melhorar isso, legal. Começar a ajustar as redes visuais que fiquem claras no estilo de cores, implementar ferramentas dinâmicas de efeitos e mixagem de áudio ter um longo caminho a percorrer. Ok. É coisa pra caramba, mas você pode ver que estamos ouvindo e trabalhando todos os dias para melhorar o Smite 2, com base com o seu feedback. Muito obrigado a todos pelo feedback e pelas sugestões que deram até agora. Compartilharemos mais sobre essa mudança na quarta-feira, 26 de junho, na transmissão do Alpha Showcase em Smite Game... Não. Twitch.tv barra Chitoman. Acho que eles tiveram um erro de digitação aqui, rapaziada. Twitch.tv barra Chitoman. Espera aí. 26 de junho? É hoje? Eu tenho que abrir a live, velho. Então. É isso. Esse aqui foi o que eles trouxeram pra gente. Eu tenho uma boa esperança que o Smite 2 vai ficar bom ainda. Eu farei isso em live algumas vezes, mas não sei se eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Mas a sessão que eu tive foi a seguinte, rapaziada. O primeiro Alpha foi fantástico. O primeiro Alpha foi muito legal. Mesmo o jogo estando todo cagado, eu achei ele legal. Teve muita pessoa nova chegando, muita coisa interessante. Só que no segundo Alpha já foi broxante. Porque não teve mudança nenhuma. Ninguém queria jogar. O jogo tava chato. Não tinha pessoa nova no chat. Não tinha pessoa nova querendo jogar o jogo. Então, eu rezo muito que esse patch seja bom de verdade. Esse terceiro patch. Terceiro Alpha. E espero que no dia 24 do 7. Não. No dia 27 do 8. Seja muito bom o Smite 2 pra jogar, tá? Então é isso. Comenta aí. E percebeu que eles tão falando muito sobre receber feedback. Então, quando vocês jogarem, peço que vocês tragam suas opiniões sobre o Smite 2, tá? Isso vai ajudar eles a melhorar pra gente o jogo. Então é isso. Comenta aí o que você achou. Dá o like. E tchau. Tchau.